Eu tive um momento que eu fiquei com o ranço do Levi. É o diretor, é isso mesmo, você veio aqui pra ser odiado, se prepara. Sempre vem falar comigo, né? Ó, você é ruim, hein? Não sei o quê. Mas, ah, mas eu vi que você é legal, tal. Mas o seu, o Leandro, é legal. Eu até falei pro pessoal, quanto mais me odiarem, melhor. Porque aí, meu trabalho tá sendo bem feito. Antes de começar a gravar, a gente sabia tudo. Tem disponível, né, na internet. Eu assistia algumas cenas, mas eu evitava o Levi, porque eu não queria ter tanta essa referência. Eu acho bom entrar em contato com essa coisa abusiva do Levi, né? Ao estar o extremo. E é muito bom ter levantado essa discussão, porque é um assunto, na verdade, que vem de muito tempo, né? Mas tá se discutindo muito, muito isso. Nós todos estamos nessa busca de construir esse machismo que a gente foi criado. Eu acho interessante essa relação do Levi com a muda. Ela vem pra sublinhar esse abuso e colocar em letras garrafais e mostrar que uma relação essa, com falta de respeito, ela dificilmente tem um plot twist pra um bom, sabe? Se começa tão abusiva como é o Levi, ela raramente vai se tornar uma relação saudável. Umas vezes, com a Bela Campos, eu vou pedir desculpas. Cara, desculpa. Tem uma cena que vai entrar mais pro final aí, que eu fiquei mal quando eu vi no monitor. Tá passando dos limites esse Levi. Então, eu acho que é justo, é justo que as pessoas... E que bom, na verdade, né? Que torcem pelo Tibério, porque o Tibério é realmente um cara gentil e se preocupa com ela de verdade. Nutre um sentimento, pensa num futuro. O Levi não pensa no futuro nem daqui a dois minutos. Gente, e a Bel Teixeira, que como tá maravilhosa, né? Eu só tinha visto as cenas que eu tinha feito com ela. Mary Blue é um sucesso. É bom que chegue em todas as casas, todos os lares, essa discussão, sabe? Porque existem muitos tenórios, milhares de tenórios no Brasil, milhares de Levi's. Então, eu acho importantíssimo que a novela levante isso, como outras questões também. As questões ambientais, as cenas do Jove com Zé Leôncio, o Zé Leôncio com o Tenório, falando da mineração. Eu acho importante sublinhar pra que as pessoas se questionem. Porque se a gente não se questiona, a gente não muda, né? São pequenos conflitos que vão acontecendo. Eu acho que o que interessa muito pras pessoas são essas relações humanas. Desde o primeiro encontro lá no Pantanal, o Guito já começou a tocar uma viola, a gente toca violão junto, canta junto, torra café junto, tudo. Muta o pau na rural dele. A gente se dá super bem. A Camila mordida com aquela cara de duquesa, sabe? De duquesa inglesa. Falei, essa mulher deve ser chata. Ela chegou no dia que a gente tava assando um costelão de boi. Já agarrou no agaita, assim, já foi comendo. A Camila é uma das maiores surpresas do Pantanal. Ficou muito minha amiga, assim. O elenco da primeira fase, quando teve lá, né? Se encontrou e todo mundo muito integrado. Depois chegou o Gabriel Sater, que é um lorde pantaneiro virtuoso, maravilhoso. Algumas vezes o Almir teve lá, rola com as modas de viola. E agora é isso. É tipo uma família. A gente toma café junto, janta junto, passa o dia inteiro gravando junto. Se apoia, passa texto. A gente assiste a novela junto. É muito bom. Tem um desgaste. Às vezes a gente vai pra locações no Rio, aí fica dentro de um caminhão, um caminhão, um camarim. Lá no Pantanal, então, que a gente tá em locação, não é que tem uma super estrutura. Eles têm uma estrutura disponível lá, porque a logística é muito difícil. Então a gente fica esperando lá, sol pra caramba. Tem um lugarzinho de sombra, mas nem sempre é com todo conforto, sabe? Passa por uns perrengues, mas a gente é aquele perrengue que a gente gosta. Perrengue chique. E cenas com muita ação, como uma cena que eu tenho com o Tibério, que durou muito tempo. A gente começou uma da tarde, vai até às seis. Gravando sempre com a energia em cima, com a energia de ódio. Aí cansa. Cansa a ponto de eu precisar ir no posto lá e ver se tava tudo bem. Eu bebendo água toda hora, mas quase que entrei em desidratação. Ah, eu me machuco direto. Olha aqui, ó. Isso aqui é da gravação ainda. Eu me jogo muito, aí eu me machuco. A Alanis agora tem um pezinho, um pezinho de latex. É, tadinha. Fica muito descalço o tempo inteiro, levantando aquela espingarda. Ela sofre. E a mudinha também sofreu, né? Aquela minha mão é maior que a cabeça da Bela. Ela olhava assim, ah, gente, eu não aguento mais ser chacoalhada de um lado pra outro. Antes de começar a cena, eu falava, peraí, tá bom assim? Tá bom. Mas na hora que começa a cena, começa a ação, a gente perde um pouquinho a noção, mas nunca machucou, machucou a Bela, não. A gente não tem treta. A gente sai só amor aqui, todo mundo. É uma grande felicidade, um grande prêmio, assim, estar nesse projeto tão, que eu já sabia que seria maravilhoso, mas tá sendo mais do que eu esperava. Ah, 2022 tá sendo um ano maravilhoso. É a chegada do Tony, que ele não foi exatamente planejado, mas ele veio e foi muito bem recebido. E até umas coisas que eu tenho que terminar no quarto dele, na verdade. Quando eu falo assim, ah, participar, ajudar, eu não quero usar nem a palavra ajudar, eu quero usar a palavra dividir, né? Enquanto eu estiver aqui em casa, eu quero dividir todas as tarefas, como eu fiz com a Júlia. A Júlia tinha um pouquinho de medo quando ela era pequenininha, eu era muito novo, não sabia de nada. Então teve uma ajuda da avó dela e tal. Mas hoje em dia, eu já sei que o neném não quebra assim tão fácil. E vou participar de tudo desde o começo, com certeza. Com certeza, vai ser um prazer. E quando eu não puder estar, eu vou tentar me fazer presente via vídeo. E a gente vai fazer de tudo pra ter um cara bacana pra esse mundo que tá, né, precisando de gente boa, gente consciente. A primeira premissa que a gente vai ensinar ao Tonio é falar assim, respeite todas as pessoas, respeite todas as opiniões. Conversar com ele, falar sempre a verdade, dizer pra respeitar todo mundo, independente de crença, orientação. Uma das coisas mais valorosas que meu pai me ensinou também, tratar todas as pessoas da mesma maneira, independente da posição que eles ocupem ou qualquer coisa. É, eu acho que a gente tá num momento que tem bastante formação, as coisas tão mudando muito, sabe? Tá faltando água no Pantanal, o lugar que era só água. Então, eu já me vejo muito mais preocupado com mais do que já era. Mas agora me veio uma coisa de prestar atenção mais na natureza e dedicar um tempo, com certeza, a isso. Porque a gente precisa de preparação do lixo, cuidados básicos, economia de água, economia de luz, reaproveitamento das coisas, ter um consumo mais consciente. Então, isso, com certeza, eu vou passar. A Flávia também tem muitos valores dela que são primordiais, mas, acima de tudo, ensinar a respeitar os outros e ser feliz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto